Mais do que sei, é mais do que pensei, é como eu esperava, baby Sou feliz agora, não, não vá, e de fora, não Não, 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 não vá, e de fora, não Você é algo assim, é tudo pra mim, como eu sonhava, baby Você é mais do que sei, é mais do que pensei, é como eu sonhava, baby Sou feliz agora, não, não vá, e de fora, não Não, 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 não vá, e de fora, não Vou morrer de saudades, vou morrer de saudades, vou morrer de saudades Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza sou viver, se aquele adeus, não fui te dar Você marcou da minha vida, viveu porque eu, na minha história Chegou a temer tudo o futuro, e a solidão, que minha porta vazia E eu, gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro fuso dessa sombra, teu sonho fez esse passado E na parede do meu quarto, ainda está O seu retrato, não quero ver, pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Tô pensando em você E eu Eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza sou viver, se aquele adeus, não fui te dar E se matou na minha vida, viveu porque eu, na minha história Chegou até medo do futuro, e a solidão, que minha porta bate E eu Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava, gostava tanto de você Eu gostava tanto de você O morrer de saudades O morrer de saudades O morrer de saudades Saudade, não, não vai embora Eu vou